Na última sexta-feira, uma informação do retorno do prefeito Flávio Marreiro à Prefeitura Municipal de Alenquer após uma liminar que foi expedida lá em Belém. E hoje, aqui segunda-feira, muitas pessoas estão aqui na Câmara Municipal de Alenquer tentando receber algum tipo de informação. Quem realmente está comandando a Prefeitura Municipal de Alenquer? Sobre esse assunto, eu vou conversar com o vereador Dedezinho Fernandes, que vai explicar pra gente o que realmente aconteceu. Dedê, explica pro povo alenquerense o que aconteceu. O prefeito retornou novamente ao cargo. O prefeito agora é o Flávio Marreiro, Dedê? É, correto, Leí. Devido a uma liminar que saiu na sexta-feira pelo desembargador Leonardo Noronha, reconduziu o prefeito Flávio Marreiro, que estava afastado pela Câmara Municipal de suas funções. E com essa liminar retornou o prefeito para o seu cargo. Só que ele foi só reconduzido ao cargo de prefeito. O processo de cassação continua, o processo está em andamento, inclusive hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Alenquer, onde você está vendo um número enorme de populares aqui hoje, reivindicando seus direitos, querendo que realmente aconteça algo pela Câmara de Vereadores. E nesse momento o prefeito está aqui em audiência com a comissão processante, está dando seu depoimento, está sendo ouvido pela comissão processante. E lá a comissão, junto com a assessoria jurídica da Câmara, e o prefeito junto com as assessorias estão dando os esclarecimentos deles e respondendo as perguntas da comissão processante. De 50 nós escolhemos só uma, entendendo? Mas hoje se for preciso colocar 50 denúncias na Câmara, a Câmara tem hoje para colocar 50 denúncias. Inclusive agora nós temos uma denúncia aí, onde foi mexido do Bolsa Família, 40 mil reais saiu dos cofres da assistência social, e inclusive comunicado o senhor Medrado em Belém sobre esse caso, a qual também já vai entrar em campo sobre a investigação desses 40 mil que foi tirado da assistência social, uma verba federal que não poderia ser tirada, foi tirada para pagar, a comissão sabe que tem mais acesso, mas foi um dinheiro indevidamente tirado. Então essa é uma das denúncias gravíssimas e muitas e outras que nós temos em mãos. Hoje nós temos inúmeras denúncias que se a gente quiser afastar novamente amanhã o prefeito, a gente afasta porque a gente tem muitas denúncias contra o gestor municipal Flávio Marreiro. Tudo vai depender a partir desse momento, a partir de hoje, através desse depoimento aí, que tem que ser ouvido, ele está sendo ouvido, as testemunhas estão sendo ouvidas, as testemunhas de acusação e as testemunhas do gestor, que vão ser ouvidos. E a partir daí vai se seguir os trâmites legais e em qualquer hora e momento pode se colocar, sim, a cassação do prefeito Flávio Marreiro em pauta. Inclusive este ano ainda? Não, isso eu não posso falar se pode ser esse ano ou se pode ser ao ano que vem, 2016, mas eu quero lhe dizer que a cassação vai para a pauta na Câmara Municipal de Alenquer e eu tenho certeza que os dez vereadores estão firmes com o propósito porque eles estão lutando pelo povo, é o povo que está aclamando, não é só dez vereadores, é a população alenquerense. Inclusive nós percebemos aí no retorno do prefeito, quando ele retornou, a infelicidade do povo novamente, está entendendo que todo mundo já estava com aquela alegria do Natal, do ano de 2016 feliz e de repente foi um balde de agrafia na população, mas nós estamos muito confiantes e nós queremos aqui comunicar ao povo que o povo também esteja com os dez vereadores, que possam vir para essa luta conosco, que essa resposta positiva nós temos que dar à sociedade alenquerense. Precisa dos dez votos aí de dez vereadores para a cassação definitiva? Precisamos de dez votos, que é dois terços da Câmara Municipal de Alenquer, para que ocorra a cassação definitiva do prefeito Flávio Marreiro. No momento que ele for cassado, aí tem todos os trâmites legais, PT, saudações, e se tornará legítimo prefeito de Alenquer o senhor cassado.